Pra eu pagar um combo em que eu vou ter acesso a tudo e daqui a pouco... Então acho que esse é um futuro bem... E você me faz... Falando isso, você me faz lembrar do tema central dessa parte de... A gente falou da desconfiança e etc. O valor que se paga no Play, ele tá diretamente relacionado a justamente isso. Então aí eu ia voltar pra isso, eu ia falar, qual o valor do Play hoje? E aí você completa o teu raciocínio. É, então... Tem uma média? Depende muito do ano, depende... Depende do ano, depende do artista, do segmento, da loja... A gente pode falar aqui... Falar dos principais, YouTube e Spotify. É, assim, Spotify, YouTube e vídeo, você fala. Vídeo, isso, YouTubão. Pô, Spotify dá por milhão algo em torno de 1.200 dólares. Lembrando que... Que é o 6,6, né? De reais, mais ou menos. 6 mil reais a cada milhão bruto. Por volta disso, é. Lembrando que... Tem época do ano que dá 7 e pouco, tem época do ano que dá 5... Exato, exato, muda muito. E no YouTube, acho que da última que a gente conferiu... 1.500 dólares. 1.000.000? 1.500 dólares. 1.800, 1.800 dólares. É, fica um pouco abaixo. Um pouco abaixo. Mediano, né? É. E como é que a gente faz pra aumentar isso? É incentivar cada vez mais o uso de assinaturas pagas. É isso. Esse é o... Acho que o dilema, né? Ou mais marcas patrocinarem. Exato. Também é um caminho. Também. É. Exato. Mas a gente precisa entender que o Brasil, a gente tem... A gente... O Spotify... Enfim... As plataformas, né? Elas têm muito lugar pra crescer. Muito? Muito. Muito, muito, muito. Então, é o mercado que tá todo mundo olhando pro Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa incentivar a galera a pagar pelo premium, né? Sim. Só que o valor é... Ainda é alto. É alto demais pra gente. Ainda é. Pensando na realidade brasileira. E pensando que o cara não tem só aquele serviço. Exatamente. O cara tem aquele, mas aquele, mas aquele. E aí, daqui a pouco... É... Eu acho que a gente vai chegar num ponto comum. Uma coisa muito bacana que eu tenho reparado de algumas operadoras... É que elas... Elas já estão embutindo, né? Alguns serviços. Então, isso é muito legal. Eu, por exemplo... É óbvio que a gente tá falando de outra coisa. Não é música. Mas meu WhatsApp já não come mais o meu pacote de dados. Quem é Tim, por exemplo, tem... Tinha Deezer, agora tem Apple. E aí, você começa a ter... É um incentivo. É, isso. E aí, eu acho que daqui a pouco vai chegar um ponto em que a internet, assim como antigamente cobravam a ligação, não vão cobrar a ligação. Que hoje você já não paga mais por ligação. A ligação é ilimitada, você paga pelo giga. Daqui a pouco, você não paga mais pelo giga. Os telefones da Tesla, novos, que vão chegar, já são com a internet satélite. Então, você já não tá pagando mais. Aí, quando você não pagar mais, você já sobrou mais um dinheiro no teu bolso, né? Sim. Aí, você começa a investir mais em plataforma, em consumo. Engraçado, é muito dinâmico esse mercado, né? É muito dinâmico. E é exatamente isso que você falou. Até não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas peguei um avião semana passada e a internet tava gratuita. Falei, cara, por que demorou tanto pra isso acontecer, né? Sim. Mas foi um movimento, né? Dentre tantos movimentos que a gente vai notando em termos de tecnologia. E a tendência, realmente, é que melhore. E a tendência, realmente, é um movimento que a gente vai notando em termos de tecnologia. E a tendência, realmente, é um movimento que a gente vai notando em termos de tecnologia. E a tendência, realmente, é um movimento que a gente vai notar em termos de tecnologia. E a tendência, realmente, é um movimento que a gente vai notar em termos de tecnologia. E a tendência, realmente, é um movimento que a gente vai notar em termos de tecnologia. E a tendência, realmente, é um movimento que a gente vai notar em termos de tecnologia.